Fala galera do Baraka Games, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Drought e hoje eu trago aqui uma super novidade pra vocês que é como instalar no seu telemóvel, no seu smartphone o PUBG usando a Play Store, pela Play Store, beleza galera? Só tá disponível no Canadá, então eu vou mostrar os passo a passo como vocês devem fazer, beleza? Primeiramente, você vai vir aqui na Google Play, não vai ter como você entrar você não vai achar porque não tá disponível pra nossa região tanto pro Brasil quanto pro Portugal, as outras regiões, tá disponível no Canadá eu vou deixar o link aí embaixo, né? esse link aqui na descrição aí do vídeo então é só você clicar nele, no seu telemóvel aí você vai vir aqui e clicar em abrir pela Play Store, beleza? pelo aplicativo da Play Store, pelo app aí o meu já tá instalado, eu instalei pela Play Store, tá vendo? como vocês estão vendo, tá a abrir beleza? mas pra você vai tá escrito assim não compatível com o seu país ou sua região não está disponível, beleza? aí o que você vai precisar? você vai vir aqui na Play Store, beleza? você vai vir aqui você vai digitar aqui Turbo Turbo VPN, beleza? que é uma VPN, né? todo mundo conhece o meu já tá instalado você vai instalar esse aqui, Turbo VPN, beleza? esse aí que tá aparecendo na tela aí, Turbo VPN, né? que é um coelhinho, você vai instalar depois de instalado, beleza? você clica em abrir, né? vai instalar e você clica em abrir vai tá aqui abrindo beleza? Turbo VPN e aí eu clico em... no mundo aqui em cima tá vendo o mundinho ali em cima? e aí eu escolho aqui Canadá, beleza? escolher no Canadá ele vai ligar você espera, tá? ele ligar e aí galera? é muito simples e muito fácil pra quem não tá conseguindo abaixar no APK, né? na APK Pool ou aí dá um bug aqui no meu espera aí no meu Power Mirror eu tenho que arrumar porque ele sempre quando eu coloco a VPN ele tem que espelhar novamente tá bom? deixa eu só colocar aqui de novo aí já conectei beleza aí depois de instalado galera opa depois de instalado ele vai tá ligado aqui tá vendo? o símbolozinho do Canadá lá em cima tá bom? já tá ligado já tá ok aí o que você tem que fazer? não é só ir lá na Play Store você vai vir aqui no seu telefone você vai vir em configurações beleza? você vai vir aqui aplicativos aplicativo você vai descer aqui na Google Play né? cadê? Google Play aqui Google Play Store beleza? Play Store do seu celular você vai clicar espera que tá meio bugado essa cara armazen... ah! cliquei sem querer vou voltar pra vocês dele armazenamento beleza? depois de armazenamento galera vocês vão clicar aqui em limpar cache beleza? limpar cache vocês podem clicar limpou o cache você volta e vai no link que eu te que eu te mandei né? que vai tá na descrição aqui embaixo você vai no link e simplesmente clica né? em abrir ele vai direto pra Google Play só que agora do Canadá e você vai tá podendo fazer o download beleza? aqui eu já tenho baixado né? já tenho instalado é só eu clicar em abrir mas pra vocês que tem a Google Play do Brasil de outro país que seja não vai tá conseguindo beleza? mas você fazendo isso usando a VPN e clicando no link né? e limpando o cache você vai tá conseguindo abrir beleza? então é simples rápido e fácil tá traduzido pra inglês tá bom? então tá muito melhor tá com o servidor aí o ping fica muito melhor então tá bacana galera vale a pena você ir lá e fazer essa atualização né? baixar se você não tiver ou se você tiver você atualiza beleza? então vale a pena se você gostou da dica deixa o like se inscreva no canal temos live todos os dias e vídeos ajudando vocês tutoriais gameplays e tudo mais beleza? então não esqueça de se inscrever no canal ativa o sininho comenta aí embaixo sua dúvida sua sugestão que a gente vai tá respondendo pra vocês beleza? tamo junto um grande abraço é nóis falou